Professor, para começar, já faz algum tempo que uma série de tensionamentos estão sendo colocados em cena, especialmente pelo presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de questionar o resultado das urnas, levantando suspeitas infundadas sobre o sistema eleitoral. Contudo, desde o resultado de domingo, o presidente Jair Bolsonaro ainda não reivindicou esse discurso e essas mesmas acusações. Esse tensionamento deve ser deixado de lado nesse segundo turno e está esgotado ou abandonado pelo presidente, ou ainda deve ser lançado como recurso em algum momento. Em resumo, o quanto o respeito ao voto e ao resultado das urnas parece estar sacramentado, seja qual for esse resultado? Acho que dois aspectos são fundamentais para se destacar. Esta eleição de 2022 é, de fato, a eleição mais polarizada das últimas eleições presidenciais. Essa eleição não se compara a 2010, não se compara a 2014 e também não se compara ainda mais com 2018. Esse tensionamento que ficou marcado principalmente no último debate, um debate que foi pouco propositivo, pouco programático, revelou essa polarização. Essa polarização está acentuada nas ruas, nas redes sociais e o próprio presidente Bolsonaro, a estratégia do presidente Bolsonaro, ao longo de praticamente todo o seu governo, foi sempre de fazer questionamentos em relação às instituições, à liberdade da imprensa, seguidores, os seus sectos, seus acetas, que sempre diziam para o fechamento do STF, a prisão de juízes do Supremo Tribunal Federal, o fechamento também do Congresso Nacional, de figuras importantes do Congresso Nacional, principalmente ligadas à esquerda. Então, houve um tensionamento durante todo o processo pré-eleitoral e principalmente durante o processo eleitoral. O que é interessante, eu chamo também a atenção em relação a essa eleição. E aí E aí O que é isso?